Comunicado do Movimento das Forças Armadas, 25 de Abril de 1974. Aqui, posto no comando do Movimento das Forças Armadas, as Forças Armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa, no sentido de reconhecerem as suas casas nas quais se devem conservar com a máxima calma. Esperamos, sinceramente, que a gravidade da hora que vivemos não seja tristemente apelamos para o bom sentido dos comandos das forças militarizadas, no sentido de serem evitados quaisquer confortos com as Forças Armadas. Tal conforto, além de desnecessário, só poderá produzir sérios prejuízos individuais que enlutariam e criariam divisões entre os portugueses. O que há que evitar a todo custo? Não obstante a expressa preocupação que não fazer correr mínima gota de sangue de qualquer português. Apelamos para o espírito cívico e profissional da classe médica. Esperamos a sua ocorrência nos hospitais, a fim de prestar a sua eventual colaboração que se deseja sinceramente desnecessário.